Fala moneques e monecas, beleza? Recendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo e pra galera dessa vez a gente tá trazendo pro canal mais um vlog. Véi, na moral, preciso compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo que é muito, muito engraçada, velho, é aleatória, mas eu não sei o que acontece, parece que eu sou o rei da aleatoriedade, só acontece coisa estranha comigo, mas tá, tava lá em Foz do Iguaçu, de boa, né, a gente foi lá, vocês acompanharam os vídeos, né, vocês não acompanharam, pelo amor de Deus, tem que assistir, mas aí a noite, mano, depois que a gente gravou e tal, a gente pegou e saiu, né, a gente foi num, numa, numa festinha que tinha lá, tal, da hora demais, super, legal, e aí, cara, mano, vocês tem noção que um cara chegou e falou assim, não, você gosta de relógio, Recend? Pô, eu gosto, né, tal, eu não sou acostumado a usar, mas eu gosto, aí ele pegou, não, então eu vou te dar o meu, mano, ele me deu o relógio dele, que estava com ele no braço, aí eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, tá doido, esse é o relógio, né, tipo, não faça isso, cara, aí ele pegou e me deu o relógio. Mano, só acontece comigo essas coisas, eu juro, tipo, bizarro, mano, bizarro, mas de qualquer maneira, eu adorei o relógio, um beijo pra você, que me deu o relógio lá na festa, obrigado, mano, dá uma hora, muito louco, velho, galera de Foz do Iguaçu, juro, é, 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 recebeu a gente muito bem, mano, tá doido, mas, galera, o que que acontece? Hoje, eu tô com uma ideia muito boa de vídeo, muito, muito, eu acho que vocês vão pirar, porque é um negócio que vocês me pedem há muito tempo, velho, muito tempo mesmo, só que eu não fazia antigamente, porque não tinha a ver com o contexto do canal e tal, né, só que como agora, de um tempo pra cá, né, eu venho mudando o conteúdo, vocês estão acompanhando, inclusive, vocês estão gostando, muito obrigado, ai, cara, eu amo que vocês gostam do vídeo, hum, que neblis, aí o que acontece? Hoje, eu vou fazer esse vídeo, que no caso, é o seguinte, eu vou chegar na casa de gravação, como se eu tivesse tomado umas piritinhas a mais, se eu tivesse alto, né, se eu tivesse... Êêêê, galera, vida minha! Entendeu? Vocês entenderam, né? Aí, velho, eu quero ver qual vai ser a reação da galera, porque, mano, é no meio da semana, né, tipo, não faz sentido, e aí, é isso, esse vai ser o vídeo. Mãe! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O que você acha desse vídeo? O que você acha que vai acontecer? Eu vou chegar lá na casa de gravação, tipo, normal, só que, fingindo que eu tomei umas birita a mais. Você vai conseguir? Ué, claro, vou aqui, ó, chegar lá assim, ô, galera! Tá zoando? Não vou conseguir, eu tenho que atuar bem! O que você tá rindo aí? Eu acho que eu... Eu não sei, mas se eles pensarem que você tá assim, eu acho que ninguém fala nada, o João também é suado. O João, é, então, tipo assim, porque, mano... Intimidade, tal. É durante a semana, tá ligado? Tipo, é muito do nada, nossa senhora. O que tá acontecendo? É, o cara pirou, né, pirou o cabeção. É, não, eu acho que alguém, não só o João, mas o João também. Vamos falar? Tá, eu acho. Não, e eu tô pensando aqui, como que eu vou pegar e vou gravar isso, né, tipo, como que eu vou pegar e filmar, porque eu chegar pro celular e tal, não sei. Eu vou falar que eu fiquei até tarde na casa do amigo meu, a gente ficou lá, resenhando, conversando, e aí, meu, eu já emendei, entendeu? Então, eu tô emendado. Caraca, vai ser muito engraçado, velho, na moral. Então, é isso, gente. Ah, e um negócio, um negócio muito importante, que eu lembrei aqui pra falar pra vocês. Olha este livrão. Esse livrão, gente, tá safado. Ele é o meu livrão novo, ele tá na pré-venda, tá? Então, o que que significa? Você pode comprar e ser um dos primeiros a ter o livrão do Resente na sua casa. E é muito fácil, clica aqui no link da descrição, tá, seu safado? Exatamente, porque, mano, ô, tá muito da hora esse livro, gente. Sério, eu vou dar uns spoilers aqui pra vocês, aqui, ó. Aqui, ó, tem álbum, pôster, né? Tem as brincadeiras que a gente faz, ó, na casa de gravação, tipo, qual é a música. Sabe do qual é o funk, então? Esses negócios. Tem, ó, curiosidades. Tem muita, muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Então, ó, mostra bastidores e tudo mais. Então, assim, comprem, gente, comprem, comprem mesmo, tá? Pede pro seu pai, pra sua mãe, tá baratinho, tá suave. Então, fala aí com eles. E, último detalhe, antes da gente ir pra casa de gravação. Eu vou participar de uma live, dia 9, tá? Agora, depois de amanhã, né, já. Às 8 horas da noite, no Instagram do Instituto Weber, tá? A gente vai apresentar pra vocês um projeto muito legal sobre crianças que estão em estado grave, né, no hospital, nos hospitais. Então, por favor, já sigam aqui o Instituto pra vocês ficarem ligados na live, tá? Vai participar pra eu, participar pra galera, vai ser lá na casa de gravação. Isso é muito massa. E agora, vou partir pra casa, porque... Nossa, eu tô ansioso pra fazer esta troll. Vai ser uma trollagem boa. Vai ser uma trollagem boa, hein, mãe? É, é isso. Tem que caprichar. Não, eu vou caprichar. Eu vou caprichar. Se você fosse lá atuar, como que você chegaria lá, mãe? Como que você chegaria lá? Eu não sei. Como que você chegaria lá, mãe? Na hora de tomar as biritinhas, quer tomar, né? Na hora de tomar as biritinhas, quer tomar. Eu acho que eu ia ficar só rindo. Fica rindo. Eu ia ficar em braça e não ia ficar rindo. Fica alegre? Então tá, vamo lá, gente. Ei, Ana Moscone! E aí, Joãozão, só que... O que que é isso, véi? Eu não sei, tá entendendo lá. Você tá meio que te amo. O que? Meu ai, véi. Não, eu não sei. Não, eu não sei. O que que é isso? Não, eu não sei. Sai, véi. O que que é isso, véi? Você tá entendendo alguma coisa? Pedro. O que, véi? Caraca, meu Deus do céu. Ana Moscone! Eu tô achando que você tá virado. O que? Você tá virado. Mano, você não sabe. No... O que que tá acontecendo? Não sei, você tá estranho lá. Mano, na verdade aconteceu o quê? Ontem... Falei assim, vou jantar. Aí, encontrei os amigos meus. Bons amigos meus. Chocou o balão. Nossa, véi. Aí, tomamos umas biritinhas. Tá, tá, tá. E aí, até agora... Só saí de lá pra fazer o vídeo com vocês aqui. Galera tá fazendo churrascão no braço. Tá falando sério, né? Ei, Letícia! Ei! Não, 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 não. Tiago, que isso? Ah, é do que? Acho que é bom tomar. Tá louco? É bom tomar. No quê? Você tá falando churrasco? Então. Vamos lá. Passando mal, pelo amor de Deus, vai. Me... Como diz, me esquece. Me esquece! Para, Pedro! Para de mexer! Nossa, véi, juro, você tá com a cara até mais inchada. Tá inchado! Nossa, sério. Vocês quebram... Vocês quebram qualquer... Ai, então. Pedra, a primeira vez que você faz isso, hein? Cadê a responsabilidade? Tô mudado. Não, véi, você... Ai, ela mostrou! Eu tô... Meu celular! Não faz isso não, né? Também, quando você faz isso, você vai cair no chão. Véi, você nunca fez isso na vida, velho. Nunca vi você chegando aqui na casa de doação nesta sala. Se fosse o que? Não, se fosse eu chegando aqui... Olha aí você tá caindo, meu irmão, eu pensei... Que isso, velho? Café... Que isso, cara? É a primeira pessoa que eu não... Não, 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 não tem mentira por embriagar. É o que que é? Tá louco, cara. Ô, gente! Agora não pode mais! Não pode mais! Não pode mais agora, então. Deixa eu dar dia 8! É, pá! Agora deixa, agora eu vou assustar a DP. Deixa tudo, quando ele tá assim, a gente tá alegre. Olha lá, gente, tu foi entrar lá, mas você esqueceu. Dá, senhor! É! Ah! Ah, gente, muito bom, véi. Caraca, que coisa. Muito bom encontrar... Muito bom... Muito bom encontrar vocês... Não, cara... Você vai postar essa... Você vai postar essa aí? Hã? Você vai postar essa aí? Como assim? Isso aí, você tá gravando? Tô gravando, véi! Não, é, tá gravando, véi? Cara... Você tem certeza que... É, mas fica feio pro seu lado. Mano, feio o que? Fala assim, você nunca fez isso de chegar aqui embriagado. Nossa, fica quieto, lógico que não. Não, eu tô chocado com isso. Lógico que não! Eu tô chocado, olha isso, cara. Olha como é que não, você entrava de tudo. Gente, você entra assim, eu tô chegando agora assim. Ele tá doido, cara. Vocês já avisaram a produção? Já, já? Hã? O que tem que falar que ele tá fazendo aqui? Acho que ele nem sabe. Calma, véi. Meu Deus. Nossa. A gente vai ter que... Agora eu não posso fazer mais nada. ...porque não tem condição. Ai, é dedo duro. Não, mano, cara. Uuuuh! Você precisa... Uuuuh, dedo duro! O dedo duro! Você não é sério? Uuuuh, dedo duro! Não, não é dedo duro, cara. A gente precisa, você vai precisar comer doce, beber água, se alimentar, cara. Não tem jeito. Pedir comida pra ele. Pedir comida tem que... Que isso, velho? Justo. Cara. Justo. Gente, não deixa pra ela ter bolsa aí. Ai, caraca. Para de gravar. Que loucura. Vai, você não vai gravar. Vai estudando, né? Hum? Para de gravar, véi. Ai, meu Deus do céu. Só vai dar alguma coisa, gente. Ah! O que eu vou fazer? Ah, não sei. Não sei. Essa é a minha mão. Mas tá aqui o carro já. Dormindo. É, viu? E torna aí. Vai, faz o Miro aí. É o Miro aí. Querida, querida, faz o Miro. Miro. Sai fora. Tô! 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 atha, senhora... Não, para. Agora ele levanta, né? Aí levanta, vê? Ele gostou! Ele vem, de novo. Lá, cara... Chapado. Nosso... Olha só. Fala um negócio pra vcs. Vai estar louco de pão de queijo, hein? Tô bom, já. Nossa! Depois deixa i food-feir no dedo... É TROLAGEM! É TROLAGEM! É TROLAGEM! É TROLAGEM! É, véi, sai fora, véi! Seu louco! Cara, eu jurava que você tava bom! Nossa, por que? Porque você chegou... Cheguei gritando, abraçando... Beijando... Ele tá com mal cheiro! Ah, tá bom! Coitada, a ideia já desculpa! É... Mal cheiro! Mal cheiro! Esse perfume é novo, inclusive, cheira! Você conhece isso? Hummm... O que é isso? Isso é muito bom! Ah, deixa eu fazer um negócio! Cheira aqui, ó, meu peito! O que é isso? O que você tá fazendo? Cheira aqui, ó! Eu tô achando que era TROLAGEM não! Cheira aqui, ó! Meu Deus do céu! Vai logo! Essa é muito boa! Não é TROLAGEM não! Essa é boa! Caraca, mano! Tudo bom? Galera, é isso, tá? Quem que fez essa aqui, meu? O Joãozinho, verdade, véi! Caraca, muito bom! Galera, é isso! Deixa muito like no vídeo! Muito, muito, muito joinha, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa o sininho pra receber as notificações! Fica ligado todos os dias, meio-dia, duas e sete! São os horários de vídeo, tamo junto demais! E é isso! Manda um beijo! Um beijo pra um beijo! Valeu! Ai! Tchau! Tchau! Tchau!